Geraldo Alckmin, por um lado, governante, por outro, médico. Por um lado, firmeza para mudar a segurança pública de São Paulo. Por outro, sensibilidade para criar uma rede de restaurantes populares com refeições a um real. Essa sempre foi a história do Geraldo Alckmin. Por um lado, cabeça. Por outro, coração. Minha vocação sempre foi cuidar de pessoas. Por isso me formei em medicina e por isso entrei na vida pública. Geraldo Alckmin, presidente.